Nosso segundo assunto também é bastante difícil aqui porque trata-se de um anestesista que foi preso aí sob a acusação de estuprar uma paciente que passava por uma cesárea, é isso? É um caso escabroso, a gente recebeu até algumas gravações que foram feitas por funcionários responsáveis pela denúncia que levou à prisão desse médico anestesista, são gravações importantes para a Polícia Civil conseguir também concluir esse inquérito e indiciá-lo posteriormente, concluir essa investigação, mas elas não são nem filmagens que a gente pode reproduzir de tão bárbaras que elas são esse anestesista já vinha gerando certa desconfiança dos funcionários que trabalhavam com ele no Hospital da Mulher vejam só, Hospital da Mulher em Vilar dos Teles, em São João de Miritina, Baixada Fluminense e durante uma cesariana, nesse fim de semana, ele foi flagrado ali por um funcionário obrigando essa paciente que estava dopada, completamente apagada na maca, passando pelo parto cesárea a fazer sexo oral nele e as gravações mostram ali a paciente completamente desacordada enquanto o homem, atrás daquela toalhinha que o anestesista coloca para que a paciente, em caso de acordar, não veja ali a operação que está sendo feita no corpo dela a toalhinha na frente do rosto, ele consegue se esconder dos demais funcionários e praticar esse abuso mas uma pessoa que estava ali de frente conseguiu flagrar, produziu essas provas acionou a polícia que fez a prisão em flagrante e agora a polícia civil, a delegacia inclusive de atendimento à mulher da região vai pedir a prisão temporária dele para o prosseguimento das investigações esse médico é o Giovanni Quintela Bezerra a Band News FM está tentando contato com a defesa dele para obter um posicionamento a respeito das acusações meu Deus, a gente fica até atordoada, sabe? hoje está sendo um dia tão pesado porque a gente traz informações a gente fala de política e vem uma enxurrada de mensagens, de ódio uma coisa muito pesada, muito carregada aí a gente muda de assunto e vem e se depara com uma informação dessa que coisa terrível, esse abusador, olha infelizmente a gente sabe que isso vinha acontecendo, né? para ele ser flagrado dessa forma é que esse modus operandi, muito provavelmente já chamou a atenção de outros colegas, de outras pessoas que acompanhavam, né? esse médico, tá? é um médico anestesista que coisa terrível, Pinho olha que começo de semana a gente está tendo, né, Helen? coisa terrível, gente pelo menos está preso em flagrante a gente tem que acompanhar, obviamente, o desenrolar dessa história história Zon tells her